De um corpo livre e rebelde, de crenças, raças e férias Canto meu Brasil, meu Brasil verde e amarelo De um corpo livre e rebelde, de crenças, raças e férias Vê, 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 esse é meu país De todo o sol do Nordeste Brasil Da pendeça brasileira, maraca, junta, poeira Sancata, carambais, salinas, barbass e vais Lê, 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 lê O Nordeste brasileiro real S&P, Capitaribe, Corombe, Estúdio e Mandal Junto e Quilomba, Lagoas, Salvador, Viloria Brasil, Brasil Pelo nordeste, tão precheiro E a Pescaru-Garu Pela do Ceará Pegue uma traca, sacumba O barco do teu pará Eu canto, meu Brasil Pelo nordeste, de guerreiros E a Luz do povo Luz do povo Pra ra-ba-ão Diz-liz da mata-pesão Sertão de lambião Nó peça Este é o meu Aleão! Legenda por Sônia Ruberti